Música Presidente da República prefere subsídio fim do ano oferece a cidadão CRNB vulnerável. José Ramos Orta confirma que a proposta de decreto-lei a subsídio dolar atosura fim do ano e a honra mesa Presidente da República mais becifestado, né, se teto de diak, molocfote decisão de competência no dar Presidente da República. José Ramos Orta se comunica ricas para o representante-povo e a Parlamento Nacional a Tula Bela aplica a proposta de decreto-lei ao carácter universal. E a honra mesa letem, a honra mesa letem, a honra gosta ali o leida anterior, leida anterior que o governo ralou, né, magdiaglós. Subsídio, bá, o macain cira, né, bec, kiakliu. Da liga fóba, hot hotu, nem magdiaglós. Então, em vez de lei fóu, né, diakliu, lei antigo, né, deit. Mas se tê a honra mesa letem, ao se tê a reflexão de diá, se tê a colhia fila-fálicar com o deputado cira, para, sim, tê a situação difícil, tê a boca ajuda da lida tão e tê a população, mas ajuda a população da liga, que serve aí a um emprego, vencimento, diágnio, a liga. Antes, né, Liu Sironi, um conselho-ministro, governo aprova o decreto-lei alteração da HULUC para o decreto-lei número tolunulo resenheto, com a subsídio fim do ano, mantém o carácter universal, mas ela inclui membro órgão soberano Cira, no ex-titular Cira. Tira plano subsídio dolar atosrua, bacado um macain, ia fim do ano, ne, be, governo aprova e orçamento ratificativo, foi na leis, né, governo se hala o lançamento, ia fula novembro, tina, né, atua a rua, hala o pagamento. Política subsídio dolar atosrua, bacado um macain, né, governo prevê ou na oçã, o montante, e tocom, né, no lúlio. Adérito Ximenes, bem-vindo a Ximenes, Diamén.